Olá, você conhece o programa da Idade Ativa Cainágua? O programa da Idade Ativa existe há 20 anos e ele foi desenvolvido especificamente para o grupo 60+. Esse grupo de pessoas que hoje estão acima de 60 anos já não trabalham mais, normalmente estão aposentados e passam por um processo de sedentarismo e falta de atividade. E pensando nisso, esse programa foi desenvolvido para que o idoso saia de casa, venha fazer atividade física, ter socialização, fazer amigos e melhorar a sua qualidade de vida. Temos três atividades, sendo ginástica na cadeira, musculação e hidroginástica. Esse programa acontece três vezes na semana com duração de duas horas. A ginástica na cadeira traz para o idoso a segurança e a estabilidade que ele precisa. Por quê? Normalmente ele apresenta alguma patologia ou limitação física que o inibe de fazer uma atividade em pé ou no solo. E a sala de musculação traz a segurança dos equipamentos, onde o aluno tem a possibilidade de executar os movimentos com precisão, evitando assim qualquer risco de lesão. Além disso, ele trabalha também a parte cardiorrespiratória. E a hidroginástica é a cereja do bolo, é a parte que eles mais gostam. Temperatura da água extremamente adequada, profundidade da piscina, a escada adequada para eles entrarem na piscina. E onde eles vão trabalhar todos os grupos musculares, vão dar ênfase novamente à parte cardiorrespiratória, vão receber uma drenagem linfática natural e vão se divertir muito. Então, se você tem interesse, venha fazer parte do nosso grupo, venha nos conhecer.